Muito bem, a gente volta então com os nossos comentaristas, vamos chamar o Rodrigo Constantino. Constantino, a gente vê aí na eleição deste ano, nos estados, a disputa está muito acirrada em vários lugares, em várias capitais. Como deve ser a renovação aí para governador? Qual é a sua expectativa esse ano? É, Cláudia, de fato está apertado em vários estados, né? E uma coisa que chamou atenção, que está circulando muito nas redes sociais, é o que o próprio presidente Bolsonaro chama de data-povo, né? Nós vimos, por exemplo, em Minas Gerais, o Calil, que é o candidato apoiado pelo ex-presidente Lula, sendo hostilizado, vaiado ali enquanto ia votar. Nós vimos o presidente do Congresso, o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, passar pela mesma situação constrangedora. Ele que tem sido aí o principal nome responsável por blindar ministros ativistas do Supremo em relação a vários processos de impeachment que estão no Senado. Então, o data-povo está mostrando, até aqui, uma insatisfação da população, dos eleitores, em relação à postura de vários desses candidatos ou políticos que, de certa maneira, nas pesquisas não mostram isso, ou então a própria imprensa, a velha imprensa, tampouco captura essa insatisfação, essa indignação até da população com esses nomes. Então, a minha expectativa é de que vai haver renovação, sim, vários estados vão trocar governos, né? E tem que trocar para melhor mesmo, porque, de novo, tem muita gente fazendo um serviço podre na política brasileira hoje. Pois é, Zé Maria Trindade. A gente também tem observado que muitos candidatos às assembleias, por exemplo, se apegam aos candidatos de cenário nacional, né? Muitos falam do apoio, da ligação que tem com Jair Bolsonaro. Outros candidatos mais ligados a partidos de esquerda também falam dessa ligação com o PT ou com o candidato Lula. Você entende que essa ligação com as pautas nacionais se tornam fundamentais nessa disputa local? Olha, Daniel, o deputado e o senador só pensam naquilo, a reeleição. E eles estão muito bem pessoalmente, endinheirados, né? Foram mais de 30 bilhões de reais nas mãos dos deputados e dos senadores candidatos. E isso é um canhão eleitoral, porque isso rega as prefeituras, né? Os prefeitos não são candidatos, mas rega dinheiro, rega obras e os prefeitos devolvem em apoio e votos. Então, eles estão preocupados com a própria reeleição. E alguns fazem pesquisas particulares. Se eu apoiar tal candidato, como eu fico? Então, quando o resultado é negativo, eles não estão nem aí. Agora, outros assumem uma postura de defesa do presidente Jair Bolsonaro e do ex-presidente Lula, conforme lhes convier, né? Então, o que eles estão querendo nesse primeiro momento é a reeleição. Em alguns estados, por exemplo, aqui no Distrito Federal, houve estratégia de candidato aqui se ligar ao ex-presidente Lula para ir ao segundo turno. E pode dar certo, já que o Ibanez, que é o atual governador, se ligou a Jair Bolsonaro, está em primeiro lugar, mas pode não ser eleito em primeiro turno. Aí, no segundo turno, uma nova eleição. Eu entendo que estas eleições, elas abriram debates fortes em vários estados. Estão quebrando aí hegemonias antigas em vários estados. E essa divisão é importante. Todo debate em política, ele é uma semente. Porque acaba, por exemplo, com familiares, famílias que ficam há muito tempo no poder, né? E lembrando que, quando o poder está nas mãos de uma família, ele fica muito concentrado, diferente de um partido. Porque em partido há disputas, há brigas, há novidades. E em família, não. Não se briga, não se discute. E ninguém pode entrar na família, para se ter uma ideia. Então, eu acho que as eleições, a gente presta muita atenção, sim, na política nacional, né? Mas nos governos estaduais, há demonstrações claras de que haverá mudanças. Isso, Daniel, é sim muito importante. Gostaria de saber da Zoia, Zoia, em 2018, a gente teve uma profusão aí de puxadores de voto. Qual a expectativa para esse ano? É, Cláudia, esse ano está bem polarizado, né? O que eu vejo nos cenários estaduais é o mesmo cenário do cenário nacional. Acredito que vai ser PT e os apoiadores do Bolsonaro, o PL, né? Por exemplo, em São Paulo. Em São Paulo sempre foi o teatro das tesouras. PSDB e PT. Esse ano é uma coisa histórica, né? O Tarcício tem grandes chances de ir para o segundo turno. E isso pelo apoio do presidente Bolsonaro, do PL. Então, é nítido, né? Essa polarização hoje. Está parecendo a Copa do Mundo, Cláudia. Eu estou chocada com os vídeos que eu estou recebendo aqui. Ruas lotadas de verde e amarelo, as pessoas gritando, comemorando, como se fosse a Copa do Mundo. E estamos em época de Copa do Mundo. Só que as pessoas não estão falando sobre isso. As pessoas estão falando de eleição. Então, um momento histórico, onde as pessoas estão deixando de lado essa questão do futebol e se preocupando, de fato, com a política do seu país. Em outros anos, as pessoas não sabiam para quem votavam para senador, para deputado, para governador. Iam lá, colocavam o voto na hora, pegavam de qualquer pessoa na sessão eleitoral e votavam. Hoje, as pessoas estão tendo essa responsabilidade de ir atrás do seu candidato para ver, de fato, as bandeiras que defende, se estão com o candidato à presidência, que eles apoiam, que no caso agora é o PT, com o PL, que é a polarização. Então, as pessoas estão adquirindo essa cultura de ir atrás de informação antes de votar. E, assim, quebrar essa polarização que antes tinha, que era só o lado, que era só o PT e o PSDB. Agora, estão trazendo um novo cenário para o Brasil.